Olha o Magalhães Apostos aqui para começar mais um programa Circulação com muita honra, com muito orgulho aqui pelo canal 15 da NET, exibido em Mogi, Suzano e Poá e também no canal 27 em Bragança e Atibaia. Mais uma vez, viemos a esse queridinho aqui, olha, você que sabe, quem que não conhece você que sabe, parceiraço aqui do programa Circulação e eu já começo fazendo uma pergunta, bateu aquela fome? Bateu a fome? Então comer o melhor lanche da cidade, com o melhor recheio, o melhor sabor e o melhor ambiente. Entre em nosso site, confira todas as delícias e ligue agora mesmo. Pois é, esse comercial vem sendo exibido aqui no Circulação já faz algum tempo e hoje o, você que sabe, preparou uma surpresa para o Circulação. Um convidado muito especial está aqui hoje e que tem dado muito orgulho para nós, mogianos. Pois é, como eu anunciei no começo do programa, eis-me aqui com ele, o Filipim, que tanto nos dá orgulho que cativou o Mogi das Cruzes a convite do Se que Sabe, a convite do programa Circulação. Ele veio um pouquinho aqui hoje, acorda cedo, né? Está aí sempre nos treinos para falar dessa sua ligação com o Mogi das Cruzes e desse projeto bacana que essa molecada está aqui hoje. Eu queria começar perguntando de onde que você é, Filipim? Sou natural de São Paulo e cheguei em Mogi aqui no dia 10 de julho de 2011. Pois é, desde 2011 você vem conquistando os mogianos através do Mogi Basquete. Eu queria saber como que foi isso. A renovação é anual. Se passaram sete anos, criou raízes já em Mogi, né, cara? Não, com certeza. Quando eu estiver em um time, a gente nunca espera ficar tanto tempo, né? E comigo foi acontecendo. Se passaram dois, três, quatro. Agora entrei no meu oitavo ano. Então, surgiu um amor. Meus filhos praticamente foram criados aqui em Mogi. Conquistamos vários amigos. Então, hoje Mogi é a minha casa. Pois é. Mogi virou tão parte da vida do Filipim que ele ganhou até o título de cidadão mogiano. É, com certeza. Foi o cidadão mogiano aí. Agradecer ao Marcos Fulano que me presenteou com esse, pra mim, foi uma coisa muito importante. Legal. Bom, o nosso motivo de estar aqui hoje é pra falar desse Sub-12. Isso. Desse time bacana. Filipim, é isso? Leva seu nome? Levo meu nome. Da onde criou aí? Aonde surgiu isso? Como que você teve a ideia? E quem que tá incentivando, te ajudando nesse projeto? Bom, na verdade, é um sonho antigo já, né? Aí quando eu me formei, aí apareceu, surgiu essa oportunidade de montar uma escolinha, um projeto de basquete, onde a gente atende crianças de 5 até 17 anos. E juntamente com o Clube de Câmara, conseguiu montar esse Sub-12, que tá dando aí muita alegria pra gente. Acho que agradecer aos pais, que são os apoiadores principais, que estão sempre juntos, buscando patrocínio, empresas. E agradecer ao Márcio, você que sabe, né? Que tá dando uma força aí pra nós enorme. Pois é. Eu quero falar do Márcio. O Márcio é um incentivador do esporte. Quem que não conhece o Márcio aqui do Cê que Sabe? Bom, eu já gravei aqui em outras oportunidades, o Cê que Sabe, até falei na gravação anterior, o Cê que Sabe, ele tem uma história em Mojê das Cruzes, começou na década de 90 e desde então cresceu muito na cidade e virou patrimônio de Mojê das Cruzes. E o Márcio, ele não pensa só no ganhar dinheiro, não. Ele pensa também no esporte, ele pensa em agregar, ele pensa em acrescentar, trazendo coisas bacanas para o Cê que Sabe e podendo ajudar quando pode. Queria que você falasse dessa nova campanha que o Cê que Sabe tá ajudando. É uma campanha muito legal, viu? Bom, essa campanha, na verdade, é um voucher de um ti salada. Por que esse voucher? Porque em janeiro, essa turminha aqui, esses meninos aqui, eles vão participar de um torneio no Chile. Que legal, cara! E a gente sabe que dólar alto, tudo tem um custo e não é barato, uma passagem para, tanto para 15 meninos, mais comissão TAG. Então nós estamos, e o Márcio entrou com esse voucher que nós vamos vender 330 x saladas. 330? Olha só, 330 x saladas lanches e parte disso vai ser revertido para a viagem desses meninos. Para essa viagem dos meninos. E o Márcio tá sendo um paizão para nós aí, porque a gente sabe que, na verdade, ele vai ter mais trabalho do que lucro, né? Com isso, mas ele tá, encabeçou o projeto aí, tá firme com a gente. Quando começou essa campanha? Hoje. Hoje? Cara, eu pronto hoje. Então, assim, eu tenho certeza que 330 lanches vende muito rápido. Você aí que tá nos assistindo. Quer colaborar? Quer participar? Eu acho muito legal. Além de comer um x salada, ou melhor, x salada aqui da nossa cidade, ainda poder ajudar para que esses meninos levem o nome de Mojê das Cruzes adiante. Como que faz para participar? Tem algum telefone? Bom, tem um telefone de contato, vocês vão ver na telinha aí, que é só falar, WhatsApp ou ligar, quiser adquirir x salada, tamo aí. Tá aqui. Felipinho, queria te agradecer, cara, sucesso aí. Obrigado. Você é o orgulho meu, do Márcio, de Mojê das Cruzes, do prefeito, de todos os mojianos. Eu acho que passou um tempo aí, cara, a gente não tendo algo para a gente vibrar e torcer no esporte aqui regional. E vocês estão trazendo muitas alegrias e quem nos assiste, a gente sabe que o ginásio, o Hugo Ramos, sempre lotado quando tem os jogos aqui. Tem gente que sai de Mojê das Cruzes para acompanhar vocês fora. Isso é muito legal, cara. Sim, com certeza. A gente sabe dessa paixão pelo basquete, a torcida é apaixonada, caravanas para assistir jogos fora. E tem coisa melhor do que ser um espelho para esses meninos, né? Acho que eles têm que ter um espelho, tem que ter uma referência e com certeza aí, quanto mais pessoas tiverem projetos, quanto mais pessoas ajudarem, vai ser mais gente fora das ruas aí, com a cabeça ocupada, não pensando em besteira. E esse é o meu objetivo principal. Não vender o sonho de virar profissional, não. Eles têm que ser pessoas do bem. Com toda certeza. Bom, a gente vai para o próximo bloco, mas antes disso eu queria um grito. Tem algum grito de guerra aí, todo mundo? E chega ao fim mais um programa Circulação, gravado hoje aqui do Sei Que Sabe. Foi um prazer, foi muito bacana conversar com esse jogador, o Filipim, que tanto nos dá orgulho, principalmente aqui para a nossa terra, do Kaki. Perdeu uma de nossas matérias? Entra lá na nossa fanpage no Facebook ou então no nosso canal no YouTube. A gente se vê semana que vem com matérias inéditas. Sábado, a meia-noite em ponto. E eu espero vocês. Tchau, tchau.